Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, uma mulher morreu ao colidir de frente a um caminhão baú na BR-116. A violência foi tamanha que a motocicleta que ela pilotava pegou fogo. Um lavador de carros morreu ao ter a cabeça esmagada pelas rodas de um ônibus do transporte público valadarense. A perícia da Polícia Civil vai determinar o que pode ter acontecido, já que a vítima, momentos antes, havia conversado com o motorista do coletivo. Receita Federal faz visita a alguns estabelecimentos comerciais de governador Valadares. Os fiscais também foram ao mercado municipal. O alvo é o comércio de cigarros e celulares de procedência duvidosa. A polícia procura pelo assassino de um homem atingido por disparos de arma de fogo no meio da rua. A vítima correu e perdeu as forças em frente a um posto de saúde. Eu te conto onde foi essa tragédia agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record